Vou te falar um negócio, presta atenção, olha só essas palavras que eu vou te falar aqui agora, tá? Deixa eu virar aqui, acertar aqui o microfone, olha só essas palavras que eu vou falar pra você aqui agora. Olha só, o mundo em que a China estabeleça os padrões para a governação de inteligência artificial. Seria um mundo em que todos exceto a elite política, todos exceto a elite política, fossem monitorados por olhos eletrônicos implacáveis a cada hora do dia. Então, deixa eu só dar uma breve, tá? Falar de novo, deixa eu só falar de novo aqui pra que você entenda, que eu acho que você ainda não entendeu. O mundo em que a China estabeleça os padrões de governança de inteligência artificial seria um mundo em que todos, menos, não tem todo mundo? Pois é, todo mundo, menos a classe política. Então, todos seriam monitorados a cada hora do dia, todos, menos a classe política. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio aqui, porque você não tá entendendo não? Então, hoje eu vou te falar, mas antes eu quero te perguntar se você tem interesse em adquirir aí um treinamento que vai te ensinar a faturar até um salário mínimo por semana dentro de casa, ganhando essa renda extra aí no conforto do celular, usando apenas seu celular, o seu tablet ou o seu computador, até um salário mínimo de forma rápido e fácil. Quer saber como? Dê um pulinho agora mesmo no primeiro comentário fixado e saiba como, beleza? A galera tá adquirindo aí e tá tendo resultado. Bom, vem comigo aqui. Vamos lá. Como assim, Rodrigo? Quer dizer que todo mundo, todo mundo, é, todo sistema, todo mundo que eu conheço hoje vai ser monitorado, né? Todo mundo que eu conheço hoje vai ser vigiado a cada hora do dia? É isso que você falou? Sim. Ah, Rodrigo, você falou que nenhum político, é, da classe, né? Essa classe política, nenhum deles vão ser monitorado? Sim. Pois é, a população simples vai ser monitorada e a outra população que é a classe política, a classe, né? Que eles falam que é a classe da classe, não vai ser monitorada. É aí que eu entro da seguinte forma, falando pra você a seguinte questão, né? Poxa, cara, existe aí um, um, uma diferença, né? De, de humanos? Por que que os seres humanos normais, nós, eu, você, essas pessoas mais simples, né? Vão ser monitoradas? Qual é o objetivo dessa monitoração? Por que que eles vão monitorar? Aí a classe política não vai ser monitorada. Por que? Eles têm algo a esconder, né? Por que que a classe política, é, ela não vai ser vigiado. Por que? Eles são melhores do que nós? Ah, porque eles, está ali acima, eles que estabelecem as leis, eles que estabelecem o controle, eles que estabelecem o que fazem. É por isso que eu digo e bato na tecla, tá? Essa raçazinha aí que se chama aí, é politicamente correta, eu não confio em nenhum, menino, em nenhum. Pois é, né? Olha só que coisa interessante. A ideia de que um horrível governo, né? Tem outras palavras aqui que eu não posso falar. Ganhasse o controle da tecnologia da inteligência artificial, tem sido um problema que assola o mundo livre durante a maior parte do novo século. A matéria já diz isso, né? Só pra você ver, coisa interessante. É tipo assim, cara, é... O pessoal lá da terra do Xing Ling, tá? Ficou meio que assim, peraí. É só pra poder você entender melhor onde eu tô querendo chegar, tá? Então, beleza. Vai haver aí um controle de dados pessoais, governamentais, empresariais, enfim, vai haver um controle de dados, né? E segundo o pessoal lá do Xing Ling, eles estão querendo usar a inteligência artificial pra ter o controle, né? Desses dados. Ou seja, são regras e privacidade de dados que a inteligência artificial vai monitorar. Aí a matéria continua dizendo o seguinte, os padrões éticos frouxos do Xing Ling rapidamente deram origem a exercícios ruins de vigilância orientada pela inteligência artificial. Incluindo investigação sobre sistema de reconhecimento facial de inteligência artificial que permitiria os politicamente corretos lá da terra do Xing Ling, né? Localizar e monitorar populações minoritárias e problemáticas, né? Peraí. Minoritárias e problemáticas? Aí você tem que colocar um parênteses. Minoritárias e problemáticas. Aí você tem que colocar um parênteses. E dentro desse parênteses, dessas duas palavras, você tem que ver o que é que se encaixa dentro das minoritárias e das problemáticas. O que é uma população minoritária? O que é uma população problemática? Aí você tem que começar a destrinçar isso daqui pra ver onde é que você quer chegar. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. O exemplo aqui é o seguinte. Vamos colocar problemática. Agora a gente vai entrar no politicamente correto. Eu sou um cara que eu acabei de falar pra você o seguinte. Olha, eu mesmo não confio nesses camaradas aí de paletó e de terno. Tudo que eles falam pra mim é balela, não são 100%, mas eu acredito que 99,99% não são perfeitos, não são corretos. Enfim, eu não sou, não confio e tal. Eu prefiro não confiar. Então assim, eu sou, segundo o que eu acabei de te falar aqui, eu entro nessa classe problemática. Tipo de cara. Aí a matéria continua dizendo o seguinte. Ou seja, a classe política, que é a classe honesta, que é a classe bonzinha, ajudadora da causa. A classe... A classe... Vão ser tudo salvos se Jesus voltar agora. É aquela classe ali dos políticos ali. Então, essa classe política, que se você gritar, pega ladrão, sai todo mundo correndo. Então essa classe política, ela não será monitorada. Já a gente, a gente comum, como eu, como você, pessoas trabalhadoras, pessoas que têm a intenção de fazer coisas boas. Nós seremos monitorados. É aí que eu vejo uma controvérsia muito grande. É aquela história. Sabe qual é a história? Vou falar pra você aqui agora. O que é certo é errado. O que é errado é certo. Hoje está uma inversão de valores fora do normal. Pra tudo, né? Pra tudo. Quer dizer que a classe política, que são os bonzinhos, serão os salvadores da pátria, são os honestos. A classe política, que é esse pessoal aí, que cuida do povo, que ajuda o povo, que, nossa, salva o povo. Esse povo não será monitorado. Por que será? Não, por quê? Eu posso deixar uma dica aqui pra você, né? Porque eles podem continuar fazendo as mesmas piiii lá dentro, né? E ninguém vai falar nada. Eles não estão sendo monitorados. Ninguém está vendo. A inteligência artificial não está vendo o que eles estão fazendo. Por quê? Não vão colocar, né, essa vigilância lá dentro pra poder pegar os dados bancários deles. Não vai ter, né? Não vai ter. Pra poder pegar seus dados pessoais, as falcatruas que eles fazem, não vai ter como a inteligência artificial pegar. Pois é, por isso que eles não vão ser monitorados. Aí eu fico vendo a seguinte pergunta. Você ainda continua acreditando nessa corja de terno e colarinho que fica aí dentro? Hã? Eu vou falar um negócio pra você aqui. Eu não vou nem mais entrar mais a fundo nisso aqui, não. E só de falar esse tipo de coisa eu já fico até com raiva, porque não tem base no negócio desse, não, hein? Então tá. Podemos pegar... O pessoal do Xing Ling lá já está fazendo aí, tá? Esse processo pra poder captar esses dados das pessoas minoritárias e problemáticas, que segundo eles, um político que é correto, que é honesto, que é tudo... Esse tipo de pessoa não é minoritária e também não é problemática, né? Mas não. Tudo bem, mas tá tudo certo, né? Hoje pode tudo, hoje pode tudo, né? Então, eu fico por aqui. Te agradeço por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Seu joinha, seu comentário e sua inscrição é muito importante, beleza? Forte abraço, te espero aí no próximo vídeo.